Tenho que querer para querer, sigo o Nuno e os cães, mas tenho dificuldade em acompanhá-los. Custa respirar, a luz e o sol esfera. O mais estranho é a cor de respiração, mas novamente respiramos e não pensamos nisso. Diga. E com a interferência, eu acho que é como se o peito não quisesse mexer e tivéssemos que forçá-lo a expirar. A expirar. Provavelmente a depressão que as pessoas tanto falam, se calhar vem disto. E se as fosse conquistado para estar vivo. Sou tratado em Portugal para o VIH. Repito desnecessariamente todas as análises que faz em Espanha. Isto tornou-se mais uma rotina. Tem um desgosto? Estou. 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 Estou em casa. Imagina um corpo onde viaja à velocidade da luz. Onde os ferimentos cessaram instantaneamente e a dor não existe. Onde posso tornar-me invisível sempre que quero. Estou. 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 Obrigado.